Bem-vindos novamente ao canal, eu sou o Hugo e no tutorial de hoje eu vou mostrar um sistema mais avançado do RPG Maker, que é o sistema de cassino que eu criei no meu primeiro jogo. Então nos vídeos anteriores eu fiz uma playlist de RPG Maker, ensinei como fazer cutscene, como fazer NPC, Monster, várias coisas mais simples. Construí até um curso de RPG Maker para quem tiver interesse, que eu ensino lá da teoria do zero mesmo, para quem ainda não manja. Então tá um preço bem legalzinho pelo tanto de conteúdo que tem lá. Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando esse sistema de cassino que eu usei com variáveis nele, quase não usei plugins. Então vamos lá, vou mostrar esse sistema aí, antes de mais nada peço que se inscreva para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho, deixar o like ajuda muito o canal também, se estiver gostando do conteúdo e vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse NPC aqui é o Fantasminha, Dark Ghost. Consegue me ver? Estou impressionado. Foi exibir mensagem e mudar a cor da janela, né? Como vocês sabem. Mudar a cor da janela. Aqui, cor da janela. Eu não lembro que aba que estava mudar a cor da janela, mas eu mostrei em um outro vídeo. Vamos ver. Aqui, naba 3 mesmo. Mudar a cor da janela. Beleza. Aí aqui do lado tem essa caveirinha aqui. Que é um evento um pouco maior. Quer morrer. Exibir escolhas. Se você puser assim, você que vai morrer, no caso. Aí eu falo, você tem coragem. Começa a batalha. Você vence ele, ele só some. E depois de um tempo ele volta. É uma caveirinha infinita. Aí se perder, eu pus game over, lá da aba 3. Pra fazer ele sumir, eu liguei essa switch aqui. Isso aqui é pro álbum que eu tenho, né? Switch local, né? Sempre que você quiser que algum personagem some, você cria o switch local. Você põe A aqui. E é isso. Aqui é 999 esperar pra ele nascer de novo, que aí eu desligo o switch. Aqui temos o fantasminha. Falando que esse lugar costumava ser muito mais pacífico. Aí tem o cara que xinga nós. Até aí é tudo simples, que eu já ensinei. Por isso que eu passei bem rápido. Agora vamos começar. Pelo cara do quiz. Pergunta 1. Qual a classe do personagem inicial? Você encontra no taberna, né? Aí se você puser errado, tipo ninja, igual eu pus, aparece a resposta errada. Tente mais tarde. Você pode tentar a qualquer hora. Tente mais tarde, foi só pra brincar mesmo. Aí agora se você responder atirador, aí vai pra pergunta 2 logo em seguida. Você já pus aqui texto. Qual é o nome do guerreiro que durante a dinastia Han oriental, na era dos três reinos na China, foi considerado um deus da guerra? Aí tem várias escolhas. Liu Bei, blá blá blá. Aí se você responder certo, ir indo certo até o fim, você vai ganhar um prêmio. Aí aqui tem a vidente. A vidente tá aqui, você pode ver que cada coisa que saiu, eu fiz isso com variáveis, né? Pra criar uma variável, você vem em Controlar Variáveis. Não, aqui nem foi feito com variável, falar a verdade. Foi feito com... Aqui no começo foi feito com condição, né? Se você tiver 150 de ouro ou mais, né? Se tiver menos, ela vai exibir que você não tem. Cadê? Como podem ver, é um evento bem grande. Vou descer aqui rápido. Aí você não tem 150G. Quando você fala que não quer ver a sua fortuna, ela fala, veja um futuro obscuro à sua frente. Então tá bom. Vamos supor que você colocou a condição lá. Você tem os ouro, que pede aí 150. Aí eu criei uma variável. Você vem aqui, ó, em Controlar Variáveis. Aí você cria uma variável aqui. Que no caso aqui... Número dado foi a variável. Que eu criei aqui. Aí eu ativei ela. Tá vendo que tá no aleatório aqui. Aleatório de 1 a 7. Ou seja, vão ter 7 chances diferentes. Aí você coloca na condição aqui embaixo. O variável lá, número dado, é que você escolheu. Aí se for 1, você deixa ligado o sinão. Então aqui, ó. Se o número dado é igual a 1, exibir mensagem, imagem lá, vai exibir a imagem de uma carta. Que é a justiça que caiu. Aí se for no 2, vai exibir outra carta. E assim por diante. E se você cair duas vezes com a mesma fortuna, vai falar. Você já tirou essa fortuna. Aí seu grupo... Se zero, o grupo tem marca da morte. Se o grupo tem marca da morte. Porque um dos prêmios aqui é marca da morte. Então se já tiver, vai falar que você já tem. Isso aí foi só pra verificar. Aqui no quiz, mesma coisa. Você vencer o quiz, depois falar com ele de novo. E vai falar. Não tenho mais perguntas para você no momento. Aí aqui em cima, é a loteria. Você gostaria de jogar na loteria? Aí você adquiriu um bilhete de loteria. Eu criei um item chamado bilhete de loteria, pra isso funcionar. Aí eu coloquei pra ganhar esse item, bilhete de loteria. Aí volte mais tarde, boa sorte. Aí é só você falar com ele de novo. Aí ele vai falar se você ganhou ou não. Se você falar de novo. Então se você falar com ele e você não tiver o 100g. Ele vai falar, sinto muito, mas você não tem 100g. Beleza, você já tem. E você falou com ele de novo. Ele vai falar, vamos ver. Aí se o número dado é igual a 1. Que é, se der certo. Mesma coisa, eu criei o número dado lá, de novo, nas variáveis. Ele vai falar, parabéns, você ganhou o prêmio de primeiro lugar. Você adquiriu. Aí você ganha aí o prêmio que você escolhe aqui. Você pode pôr qualquer coisa aqui no prêmio. Por exemplo, vamos pôr alguma coisa. Vamos pôr um item aqui. Pra você ganhar na loteria, né? Mudar itens, vamos lá. Você adquiriu um item, né? Vamos ver um item raio aqui. Como podem ver, eu criei muitos itens aqui. Aí ganhou um elixir aqui, por exemplo. Vamos pôr elixir aqui. Então o cara ganhou um elixir aqui, por vencer a loteria. Aí se ele não vencer, eu vou falar, não foi dessa vez. E aí só vai adicionar mais... Só vai perder seu bilhete. Você vai ter que jogar de novo, né? Pagar mais 100. Aí aqui tem o cara do dado, que eu falei. Jogar o jogo de dados. Aí vamos jogar dois dados. Eu marquei o marcador aqui, tá vendo? Marcador Dice Game, que é o jogo de dados. Aí no caso, vamos ver pra que que serviu esse marcador. Aí se você puser que você gostaria de jogar novamente, depois que acabar. Aí você vai voltar lá pro marcador. Aí ele vai voltar pra mesma fala. Os marcadores servem pra isso. Você criou o marcador lá. Se você apertar ir para o marcador, você vai voltar pra aquela parte. E assim por diante. Aqui é tudo igual aos outros. Você ganha dinheiro vencendo. Aí aqui tem a roleta. Se você ganhar, você ganha 500 aqui na roleta. É a mesma coisa. Controlar variais vezes número dado. De 1 a 6, que são as chances de você ganhar. E é isso aí. Agora vamos pra cá, pra loteria. Loteria não, pro jogo de cartas, né? O jogo de cartas aqui, ele falou lá. Eu vendo fichas pra você participar dos jogos de cartas do cassino, por apenas 50G cada. Gostaria de comprar quantas fichas? Aí aqui eu vou falar mais devagar. Você viu que se exibiu a imagem aqui? Foi pra fazer o big face do monster. Aqui, ó. Pra aparecer grande a imagem dele. Largura. Às vezes você tem que alterar isso aqui, ó. Tipo, eu tive que mudar o X e o Y pra aparecer na posição que eu queria. Eu coloquei como 2 ali, ó. Porque às vezes você já tem outra imagem. Tipo mapa, alguma coisa no 1. Então é bom colocar no 2. Eu mudei a cor normalmente. Como podem ver, esse código aqui pra aparecer o nome do personagem. Tá, aí eu apaguei a imagem dele, depois que apareceu o big face dele. As escolhas aqui. Aí, se o ouro for igual a 50 ou maior, igual a 50 ou maior, você consegue. Aqui está a sua ficha. E uma ficha. Se não, vai falar que você não tem 50G. Beleza. Aqui estão suas fichas, tudo normalzinho. Você ganhou ficha, mudar ficha. Como podem ver, ó. Foi um item criado que tinha o nome de ficha. Aí, beleza. Parece bem simples aqui, né? Você perde o dinheiro aqui e ganha a ficha. Agora vamos pra cá. Você gostaria de participar do jogo? Sim. Aí, aqui, ó. Pra eu fazer gastar a ficha, em vez de gastar o dinheiro, que eu tive que criar as variáveis de novo. Como podem ver aqui, controlar variáveis. Ficha igual ao número de ficha. Zero número de ficha, tá. Então, ó. Se ficha é igual a 20 ou menos. 20 ou mais, né? No caso. Aí você pode participar do jogo. Quando você falar. Aí eu pus pra teleportar a gente lá na mesa. Pra ficar de frente pro jogo, né? Aí escureceu a tela. Esperei 5 quadros aqui. Mudei itens. Ficha menos 20. Porque gastou. Exibir a imagem da ficha aqui. O som em cima. Reproduzir. Acesse. O som de efeito. A imagem da ficha que eu peguei na internet. Você tem que pegar na internet. Agora mostrem as cartas. Aí aqui que tá o segredo. Se o número dado igual a 1. Controlar switch. Carta 1 igual a 1. Parabéns. Você venceu. Impossível. Não sei o que. Essa seria a certa. Agora se o número dado igual a 2. Parece que eu venci. Outra pessoa falou. Tá vendo? Tá dando já a resposta de quem venceu. Por que isso? Porque nas cartas aqui. Em frente de cada personagem que eu coloquei. Como se cada personagem tivesse uma carta. Sua própria carta. Então as cartas vão virar dependendo de qual número que sair lá. Da variável. Tá vendo? E isso vai definir quem venceu. Quem tirar a maior carta vence. Cada número é uma carta diferente. Ou seja. Foi um sistema bem avançado mesmo. Vocês gostaram de algum dos jogos. Tipo esse aqui. Pode falar aí. Que eu posso explicar ele mais devagar. Detalhadamente. Ou então até dar uma assessoria. Pra quem quiser fazer um sistema parecido. Falar comigo no Instagram. É o Hugo Underline Pisa. Só mandar lá. Mensagem. Eu vou falar passo a passo. Te ajudar. E tem o curso também. Que vai ajudar também com isso. Aí aqui no caso. Como podem ver. Ele ficou bravo. Falou. Eu nunca perdi. Né. Aí eu já pus o processamento de batalha logo em seguida. Pra lutar com ele. Aí caso você vença ele. Vai falar. Agora você é o novo campeão. Aqui está o seu prêmio. Aí eu vou ganhar 3000G. Aí. E o palhaço morto vai ficar on. Consolver switches igual a on. Então. Controlei switches. Aí se você falar com ela de novo. Vai falar. O jogo já terminou. Mas você ainda pode trocar as fichas. Qual item você gostar aí. Aí tem vários itens. Sake. Martini. Etc. Então foi basicamente isso. Nosso sistema. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.